Festa de inauguração da TV Lagoa Digital. Oferecimento de Nis Eletromóveis, o dono do menor preço. Eletrolacente, elegância e economia para o celular. Movis Casini, fazendo parte do seu dia a dia. Caça Branca Construções, construindo com você. Bela Grife, elegância e beleza. Aulicer, rua para o Brasil. Panificadora, que delícia e comercial Pereira. Magazine Floriano, móveis e eletrodomésticos. Jota, sem importados e variedades. Lojas Acredi Norte Móveis. Você em primeiro lugar. CMA Vistão, Elor e Aurinete, Casa do Frango, Mariel e Marquinho, Trilha do Cervejinha, Drogaria São Francisco, sua saúde em primeiro lugar. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Comercial Ribeiro, o pioneiro da cidade. Comercial Ebenezer, Timba Itamar, doutor Tiago Tardelli, doutora Jairiana, IJM Gravações, gravando com qualidade.